Está liberado? Sim. Ok, então. Muito bem. Bem, senhoras e senhores, autoridades, convidados, meu boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos, neste momento, dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, atendendo a proposição da deputada Luciana Carminati. O objetivo desta audiência pública é discutir a PEC de número 32 de 2020, que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Então, neste momento, como presidente da comissão, eu desejo a todos um ótimo e proveitoso debate e, como de forma que a proponente para esta audiência pública é a Luciana Carminati, deputada Luciana Carminati, eu passo, neste momento, os trabalhos para que ela possa conduzir, na tarde de hoje, a partir de agora, esta reunião, esta audiência, este debate. Então, a você, Luciana, meu boa tarde, desejo sucesso. Então, logo, estou também atendendo um outro compromisso. Eu passo atribuição, neste momento, então, a você, para que faça a condução dos trabalhos e que faça um ótimo trabalho e que conduza muito bem essa audiência pública. Com a palavra, deputada Luciana. Obrigada, presidente Volney Weber. Quero agradecer-lhe pela condução inicial e abertura dos trabalhos da comissão. Eu agradeço e me comprometo a conduzir da melhor forma possível esta audiência. E quero já, além de cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os dirigentes sindicais que estão aqui presentes nesta audiência, sejam os que estão conosco aqui presencialmente, ao meu lado, à esquerda e à direita, e ao centro, e também a todos que estão virtualmente nos acompanhando. Bem, a reforma administrativa, a chamada PEC 32 de 2020, que hoje tramita na Câmara dos Deputados, propõe a alteração e ou acréscimos nos artigos 37, 39, 41, 42, 48, 84, 88, 142, 165, 167, 173, 201 e 247. De maneira contundente, esta reforma representa uma desestruturação no atual modelo de prestação do serviço público no Brasil. Ela atinge a União, os estados e municípios. Segundo dados do Fórum dos Servidores Públicos, boa parcela de todos os servidores públicos do Brasil estão na área da saúde, 12,3% e educação básica, 27,4%. Portanto, quando se fala do serviço público ou de quem trabalha nele, fala-se fortemente da atuação da saúde e da educação. Portanto, se atinge diretamente às famílias, à população brasileira e catarinense como um todo. Com a reforma, o que é dever do Estado no que se refere à prestação de serviços essenciais poderá deixar de ser obrigação do Estado, privando pessoas que dependem destes serviços ou, na melhor das hipóteses, fazendo-as pagar por eles. Entre as medidas que desconfiguram a estrutura da administração pública em âmbito federal, estadual e municipal, está a extinção do regime jurídico único, estatutário e via concurso público, abrindo a possibilidade para cinco novas formas de vínculo com o Estado. Sobre isso, abre-se uma janela para o aumento de cargos comissionados ou cargos terceirizados, em ambos os casos sem concurso. Por isso, é necessário um debate amplo sobre os impactos que esta reforma trará à sociedade catarinense. Bem, eu quero também trazer aqui, além dessa introdução, a dinâmica da organização, da programação desta audiência. As duas primeiras falas, o SIN de Receita e o SINJUS, que terão dez minutos de fala para a sua manifestação, as demais entidades e os parlamentares que ora estiverem presentes, cinco minutos. Para o debate, serão dez minutos, se assim for necessário, assim como para os encaminhamentos finais. Então, feito esse esclarecimento, e também cumprimentando a todos que nos acompanham pelos canais da TVAL. Nós queremos desejar uma boa audiência a todos e todas e damos início ao evento. Eu inicio, então, com o Hélio Lentes Puerta Neto, que é o presidente do sindicato dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, o SINJUSC, para a sua manifestação. Quando faltar alguns minutinhos, eu te aviso e aí você se encaminha. Tudo bem, Neto? Tudo bem. Muito obrigado, deputada. Eu vou abrir aqui uma apresentação. Bom, primeiro, então, boa tarde a todos e todas. A deputada Luciane Carminati, pela abertura desse importante espaço de debate. Ao deputado Volney, também cumprimento. E também uma saudação especial a todos os colegas, servidores, que nos acompanham online, nesse momento, de todas as esferas, municipal, estadual e federal. Trabalhadores da esfera pública que tanto prezam pelo bom atendimento à sociedade catarinense e que hoje sofrem vários ataques. E também aproveitar o momento para fazer uma referência especial ao nosso companheiro Jacir, que faleceu há pouco mais de uma semana. Ele que tanto lutava contra esse vírus que matou mais de 500 mil pessoas no Brasil. E também é importante deixar claro que a ideia de promover esse debate é sobre a reforma administrativa e, consequentemente, sobre o serviço público. E aqui é importante a gente esclarecer que a nossa defesa é do serviço público e não primariamente dos servidores. que esse debate traz grandes questões que a gente não pode perder de vista. E uma dessas grandes questões é que tipo de sociedade nós queremos construir. Essa é a ideia subjacente a todo esse debate. E dentro dessa reflexão, dessa reflexão, a gente tem uma dupla missão. E essa dupla missão é, ao mesmo tempo, resistir a um projeto de sociedade que exclui e oprime a classe trabalhadora. E aqui, dentro da classe trabalhadora, a gente precisa incluir os não trabalhadores. E depois a gente vai ver o porquê que a gente tem que incluir. E também traz elementos para uma reconstrução de uma sociedade com base em outros valores que não estes que estão vigentes de uma maneira bastante presente na nossa sociedade. Valores como a solidariedade, como a equidade, como a justiça social. E nesse debate sobre o serviço público, a gente tem condição de fazer essas duas coisas. De resistir e de reconstruir. resistir porque a reforma administrativa é um projeto de sociedade. Isso é importante ficar claro. Nós não estamos diante de um desgoverno ou de um perfil de incompetentes. Não. É uma ideia. O que está nesse projeto é uma ideia da qual a gente precisa refletir e, sobretudo, refutar. como a deputada já introduziu, a PEC 32, ela desestrutura o modelo atual do serviço público que se pretende universal, de qualidade e gratuito. E é óbvio que o serviço público tem problema. Isso não se tem dúvida. E aí é que está a questão. A reforma administrativa ela não serve para melhorar. Ela não se trata de uma reforma. Ela não se trata de uma reforma assim como a reforma trabalhista não se tratou de uma reforma, assim como a reforma da Previdência não se tratou de uma reforma. E para a gente para a gente não ficar para algumas pessoas não acharem que a gente está devaneando, a gente traz aqui alguns dados para a gente ver um retrato social. Se a gente está falando de serviço público, é preciso a gente entender o contexto do Brasil. Que a partir de 2016 sofreu a implementação mais brutal de um processo, de um projeto neoliberal. E aqui a gente tem resultados muito claros. A gente tem 14 milhões de desempregados, 3 milhões, 3,6 milhões de pessoas voltaram à pobreza apenas no ano de 2017. O setor da economia, a capacidade ociosa de setores da economia em até 60%. 41,6% dos trabalhadores estão na informalidade, ou seja, não contribui e aí também gera um outro problema previdenciário. São 40 milhões de pessoas. É só a gente ir somando. 14 mais 40, e vamos somando. E esse 41% dessas pessoas na informalidade, as pessoas com um ensino fundamental incompleto, chega a esse percentual a 60% de pessoas na informalidade. a proporção de desocupados saltou de 23,5% em 2017 para 27,5% em 2019. Em maio de 2020, faltou trabalho para 30 milhões de pessoas. E em 12 meses de maio de 2020, retroagindo a maio de 2019, faltou trabalho, se perderam 12 milhões de postos de trabalho. Então, é por isso que nós estamos diante de um projeto. E esses dados não fomos nós que inventamos, só para deixar claro. É do IBGE, são dados oficiais. E eles revelam que é justamente essas milhões de pessoas que precisam do amparo e da proteção do Estado sob pena de subsistir na miséria. Aqui estão os dados do desemprego que eu comentei, de 14,4 milhões de pessoas. Ou a gente, e o que isso significa? Que ou a gente cria mecanismo para amparar essas pessoas, ou a gente vai assistir a desgraça acontecer na nossa frente, como já está acontecendo. É muito importante a gente ter essa questão, esse retrato social na nossa mente todas as vezes que a gente for falar sobre serviço público. E por que isso? Porque onde estão os servidores públicos hoje? 53,1% dos servidores públicos estão nos municípios, estão nas nossas cidades. São as escolas, as creches, os hospitais, os postos de saúde. são essas pessoas que estão na linha de frente do atendimento e a gente nem precisa dizer como que está a situação dos trabalhadores da saúde e da educação hoje. Depois a gente vai falar sobre isso também. 29% estão na esfera estadual. Então, se a gente somar município e estado, 82,2%. Então, a grande parte dos servidores e dos serviços públicos se dão no município fortemente e no estado. A questão federal, ela sempre, ela acaba sendo de caráter residual. E quem são esses servidores? É importante a gente ter em mente que 39,8% de todas as esferas são servidores, são profissionais da educação básica e da saúde. Não estamos nem falando do ensino superior, educação básica e saúde. 39%. Então, quando a gente fala, quando se ataca serviço público, se ataca fortemente servidores municipais da saúde e da educação. Quando se ataca o serviço público e se fala em privilégio, nós estamos falando de professores e enfermeiros. E aí a gente vai ver se essas pessoas são de fato marajás. Até 53,1% dos servidores no Brasil recebem até 4 salários mínimos. Até 4 salários mínimos. E aí é só fazer a conta 4 mil e tantos reais se essa pessoa é marajá. Desses 53, 23,5% recebem até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. 2 mil e tantos reais. Então, esses são dados fundamentais de se conhecer antes de se falar em qualquer tipo de reforma. Em qualquer tipo de reforma. E aí a gente vê o deputado Darcy de Matos com o discurso hipócrita e cretino dizendo que vai acabar com os privilégios sendo que 3,2% dos servidores públicos recebem acima de 20 salários mínimos. 3%. E onde esses servidores estão? Eles estão fora da reforma. Eles não estão na reforma. Então, o juiz não está na reforma. Promotor não está na reforma. Quem está? É professor, é enfermeiro, é agente prisional, é técnico judiciário, é agente auxiliar administrativo dos órgãos públicos. São essas pessoas que estão na reforma. Então, é importante que se tenha bem claro. E aí o outro discurso é de que não, mas mesmo assim o serviço público é inchado, tem muita gente. Pois é, o percentual de servidores públicos em relação ao total de empregados é de 30,34%. De cada 100, 30 são servidores públicos. Isso é muito ou é pouco? Sabe onde é que é isso? Na Noruega. na Noruega é esse percentual de 30%. Na Suécia e na Dinamarca 28%. Nos Estados Unidos 20%. No Brasil no Brasil nós não estamos na né? Nós estamos no Brasil, né? 16,9%. Em Santa Catarina 10,1%. De cada 100 trabalhadores, de cada 100 pessoas empregadas, 10 são servidores públicos. Então, se constrói uma ideia de estado inchado, de que tem muita gente no serviço público, mas isso é uma mentira. É uma mentira e esses dados são da OCDE, também não fomos nós que saímos contar quantos servidores públicos tem espalhados pelo mundo. Em Santa Catarina nós somos cerca de 7 milhões de habitantes. Nós temos servidores estaduais na faixa de 110 mil e servidores federais 24 mil. Servidores municipais a gente não conseguiu levantar os dados, mas estamos falando na ordem de total, né? 300 mil servidores públicos contando as três esferas mais ou menos. Então é esse, esse é o retrato que a gente tem do serviço público e o retrato social do Brasil. Um estado que precisa essencialmente do serviço público. Sem contar que o serviço público e os servidores eles estão imbricados, não existe serviço público sem servidores públicos e vice-versa. Mas onde é que está a reforma nisso tudo? Para a gente perceber que a PEC 32 ela não serve para melhorar isso, para ampliar, para dinamizar todo esse processo conforme palavras que estão na moda, modernização, eficiência, todo esse tipo de expressão que tanto gostam alguns deputados que querem, que não têm a mínima noção de como vive a sociedade brasileira. no artigo 37 que é o que trata essencialmente da administração pública se pretende incluir uma série se ampliar uma série de princípios da administração pública e o mais preocupante deles é o princípio da subsidiariedade que é o que? É tornar a ação do Estado em relação aos serviços públicos secundária, subsidiária, repassando para entes privados esta responsabilidade. Então ela limita a atuação do Estado. O Estado deixa de ser o responsável em promover a prestação de serviços públicos essenciais e aí automaticamente vai privar ou limitar as pessoas que dependem essencialmente desse serviço e aí basta imaginar uma pessoa desempregada. A forma da pessoa desempregada amparar sua família, botar a criança na escola gratuita, levar no médico gratuito, um espaço público de lazer, lembrando que é na escola que essa pessoa come. Às vezes e muitas vezes a criança se alimenta na escola. Então a gente é sempre bom reforçar a questão do retrato social que nós temos no Brasil para fazer sempre a análise de quando se fala de serviço público. E uma observação que é importante dizer. No texto original está essa proposta da inclusão do princípio da subsidiariedade. No relatório final do deputado Darcy de Matos ele retirou esse princípio no relatório final. Mas é o seguinte, ao mesmo tempo que ele retirou do artigo 37, ele não, os artigos que, digamos assim, materializam essa questão da retirada do dever do Estado se mantém. Então aí a gente cria um problema, gera uma inconstitucionalidade, ou você mantém o princípio e faz os mecanismos, ou você tira o princípio e os mecanismos. E aí a materialização disso está nesse artigo, no 37A, que diz que a União, Estados, Distritos Federal, poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e privadas para execução de serviços públicos, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares com ou sem contrapartida financeira. Não precisa nem interpretar, não precisa nem inventar nada. Aqui está a massificação das terceirizações. Está aqui. Firmar instrumentos de cooperação com entidades públicas e privadas. Autoriza a contratação de empresas, ONGs, para realizar hoje o serviço desempenhado somente por servidores públicos. Essa frase que está aqui embaixo, em negrito e sublinhado, é uma frase literal do relatório do Darcy de Matos. Não é minha, não fui eu que inventei isso aqui. Do relatório do Darcy de Matos. Então, é muito importante a gente fazer essa leitura, ter conhecimento para saber. A firmação de instrumentos de cooperação é poder terceirizar em massa. Algo que já é bastante presente, muito grande, ela vai virar totalizante. Se funde a esse artigo a questão da, que também foi falado pela deputada no início, na apresentação, da extinção do regime único, criando no artigo 39A a criação de cinco possibilidades de vínculo jurídico de pessoal com o Estado. O vínculo de experiência, vínculo por prazo determinado, cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargo típico do Estado e cargo de liderança e assessoramento. E aqui a gente chama atenção para dois. Prazo determinado e o liderança e assessoramento. O que que diz lá na exposição de motivos? Possibilita admissão de pessoal para necessidades específicas e com prazo certo a atender necessidade temporária decorrente de calamidade e de emergência de paralisações em atividades essenciais ou de acúmulo transitório de serviço. B, atividades, projetos e necessidades de caráter temporário ou sazonal com indicação expressa da duração dos contratos. O que que isso significa, gente? Paralisação em atividades essenciais fez greve contrata deu algum tipo de problema de enchente ou qualquer coisa do tipo que Santa Catarina inclusive tem bastante problema com isso pode contratar atividades projetos e necessidades de caráter temporário no judiciário por exemplo a gente tem um dos gargalos é com cumprimento de mandados nós temos um problema de falta de oficial de justiça as comarcas demandam por oficiais de justiça então tem uma falta um gargalo para os oficiais de justiça cumprirem os mandados eu contrato uma empresa para cumprir o mandado agora quem conhece Florianópolis que nem os oficiais de justiça para saber as ruas que podem entrar ou não quais são os morros quais são as comunidades que pode entrar e qual não pode entrar quem são as pessoas então é disso que a gente está falando na possibilidade de terceirizar e contratar empresas isso significa que não vai custar de graça o estado vai pagar a diferença que nós estamos falando aqui é o repasse do dinheiro público para entidades privadas ao invés do estado pagar um servidor ele vai pagar a empresa mas não vai deixar de pagar inclusive na exposição de motivos do projeto não fala na questão orçamentária e fiscal e financeira não trata porque não há redução outra questão de problemática é essa do cargo de liderança e assessoramento há uma ampliação gigantesca no quantitativo de cargos de liderança e assessoramento que nada mais é do que pessoal sem concurso então nós temos a fórmula uma fórmula do clientelismo aqui o princípio da subsidiariedade mais o instrumentos de cooperação mais o fim do regime a possibilidade de um milhão de cargos sem concurso um milhão e esses dados foram extraídos da consultoria de orçamento e fiscalização e controle do senado um relatório feito pela área técnica do senado federal ou seja um servidor concursado fez esse estudo se ele não fosse concursado jamais ele apresentaria um relatório assim e aí a gente tem a expansão de 200 mil cargos comissionados uma expansão de 30% na possibilidade só em âmbito federal pode chegar do executivo pode chegar a 90 mil cargos federais hoje nós temos 6 mil militares pode ter 90 mil militares inclusive essa questão aqui chamou a atenção da Miriam Leitão a Miriam Leitão fez uma reportagem no dia 22 no Globo que ela chamou de a reforma do projeto autoritário ela fez essa ilusão então a gente está citando a Miriam Leitão aqui é porque o negócio não é bom não outro ponto a questão da estabilidade e aqui a gente é importante frisar a estabilidade serve para defender o serviço público e não o servidor serve para defender o serviço público e o interesse público e não o servidor existem mecanismos legais dentro da legislação administrativa para o servidor ser exonerado então é muito importante a gente ter isso em mente aqui ele garante a estabilidade somente para os cargos típicos de estado os cargos típicos de estado não estão estabelecidos na PEC e vão ser estabelecidos por lei posteriormente mas a gente já sabe quem são juízes promotores procuradores é o alto escalão professor enfermeiro esse pessoal da saúde e da educação que são atividades típicas de estado e aí talvez essa seja a discussão quais são as atividades típicas do estado não estão e aí eu chamo a atenção para um caso dessa semana da Covaxin que um servidor concursado fez um relatório falando da compra superfaturada de vacinas esse servidor se fosse não concursado jamais faria esse relatório se o pessoal da Polícia Federal do IBAMA não fosse concursado jamais denunciaria o Ricardo Salles então é disso que nós estamos falando e notem que a gente não a gente não fez nenhum tipo de interpretação aqui tem muitos artigos o meu tempo já acabou tem muitos artigos aqui para a gente debater depois a gente pode entrar mas é muito importante a gente a gente fez questão eu fiz questão de trazer esse tipo de apresentação porque não tem interpretação aqui é literal o texto é literal nós não estamos inventando nada então para as pessoas terem isso em mente o retrato social que a gente tem num país tão desigual com milhões de pessoas vivendo onde vive na condição que vive o serviço público é fundamental e o serviço público passa a ser o patrimônio de quem não tem patrimônio e aí a gente acaba tendo que às vezes a gente fica meio sem saída o que nós vamos fazer tem debate para nós fazer há os servidores e aqui eu vou me utilizar da fala do Jason de hoje de manhã os servidores precisam ser os porta-vozes do serviço público defender o serviço público e não ter vergonha disso isso é fundamental a gente fazer outra questão é a gente precisa ampliar o debate sobre a importância do serviço público e aí a gente talvez formar uma frente parlamentar em defesa do serviço público em Santa Catarina aqui na Lesc e também cravar a bandeira do serviço público em cada localidade de Santa Catarina talvez a gente consiga fazer isso a partir das câmaras de vereadores fazer um debate nos municípios sobre a importância do serviço público e lógico aquela nossa disputa de narrativa da construção de consciência de classe que o trabalhador assalariado não tem distinção entre público e privado se puxa para baixo um vai puxar todo mundo e aí a gente está incluindo os não trabalhadores os trabalhadores de plataforma os pequenos e médios empresários e fortalecer as entidades sindicais que estão na frente de batalha e fazendo toda a discussão levando isso tudo isso não é nada fácil mas se talvez se a gente levar isso a sério fazer um debate sério a gente pode ser revolucionário muito obrigado obrigada Neto pela sua exposição esse arquivo também fica de exposição nossa ótimo eu passo agora a palavra então ao Geraldo Paz Pessoa que é diretor de formação sindical e relações intersindicais do sindicato nacional de analistas tributários da receita federal do Brasil sim de receita só antes disso registrando nós estamos com a presença do nosso deputado federal Pedro Kzai só gostaria de saber se o Pedro consegue ficar mais um tempo ou se precisa consegue Pedro sim ótimo tranquilo posso sim então quando você precisar sair nos avisa que aí a gente coloca a tua fala tá bom combinado Geraldo então a sua manifestação e eu aviso quando estiver encerrando o tempo certo meu agradecimento aos representantes e dirigentes sindicais do serviço público aqui presentes meu agradecimento ao presidente Volney meu agradecimento ao deputado federal Pedro Kzai que nos representa no congresso nacional com outros deputados federais catarinenses de quem eu espero uma postura coerente com a defesa dos serviços públicos um agradecimento especial a deputada Luciane Carminati que protocolou e viabilizou essa audiência pública e em nome dela eu agradeço aos demais deputados estaduais catarinenses a quem eu conclamo sobre a importância da gente defender não o servidor público defender a sociedade catarinense porque essa PEC ela vai afetar a sociedade catarinense ela não afeta o servidor público e é importante desde já imediatamente desmistificarmos um pouco tem aquela frase né que o dirigente sindical Neto muito bem desconstruiu sobre quantidade de servidores públicos e Santa Catarina estamos muito aquém do que é necessário para atender bem a população catarinense a gente a gente gasta muito pouco com o serviço público então a gente tem que desmistificar isso e quando a gente fala gastar com o servidor público a gente está gastando com o serviço público não existe escola sem professor não existe serviço de saúde sem enfermeiro sem médico sem técnico de enfermagem todas as carreiras que estão no entorno da mesma forma na educação sem todos os técnicos que estão lá na educação não existe segurança pública sem os profissionais da segurança pública então quando a gente gasta com o servidor público estamos gastando com o serviço público porque é uma atividade que é prestada de pessoas para pessoas então isso é muito bom a gente a gente tem muito em mente não é o gasto com o funcionalismo é gasto com o serviço público destinado a quem precisa deles os servidores públicos em geral são contra privilégios todo servidor concursado de carreira é contra privilégio e é contra privilégio porque eles não tem privilégio e aí eu pergunto onde estamos privilegiados estão fora da PEC tem até algumas coisas muito delicadas que foram expostas no relatório de apresentação da PEC que dizia de agora em diante ninguém vai receber mais verba indenizatória sem previsão legal desconheça um serviço um servidor público da administração direta ou indireta que receba algo sem previsão legal não pode isso desde a constituição de 88 em que mundo essas pessoas vivem temos uma PEC que foi tecnicamente muito mal construída o servidor público não é contra melhorar o serviço público nunca foi e nunca será mas nós não podemos nos calar numa PEC frente a uma PEC que desconstrói e depois que você destrói algo é muito mais caro reconstruir porque a gente vai ter que correr atrás depois e trazer de volta e vai trazer de volta gastando muito mais de recursos públicos que devem atender as pessoas em algum dispositivo da PEC a gente tem algo que aprimore o serviço público nós já lemos e relemos diversas vezes porque deveria ter algo para a gente defender algo que sobrasse ao fim de todo esse debate mas não sobra nada o que tem na PEC é transferência e aí o artigo se não me engano o 37A porque você retirou o princípio da subsidiariedade do CAPT como afirmou o dirigente Neto do Sinjuski mas deixou todo o ferramental para implementá-lo nos demais dispositivos então nós tínhamos antes da PEC porque nós vamos ter dois mundos um antes da PEC e outro depois da PEC antes da PEC nós tínhamos lá na ordem econômica no artigo 173 um dispositivo que dizia o seguinte ressalvados os casos previstos na constituição a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário os imperativos a segurança nacional e o interesse coletivo então o Estado só iria para a atividade econômica de forma subsidiária trouxeram isso para o CAPT do artigo 37 dizendo que o serviço público em geral será subsidiário será primeiro privado depois se ninguém quiser ganhar dinheiro com o serviço público aí o Estado age o deputado Darcy retirou da CCJ esse princípio maluco do CAPT do artigo 37 mas deixou todo o ferramental nos dispositivos seguintes e entre esse ferramental está os tais contratos de gestão os contratos de gestão é algo muito complicado porque veja bem lá no deu um novo incluiu um dispositivo parágrafo oitavo do artigo 37 ampliando o escopo dos contratos de gestão que é permitir que a administração direta aí não é nem terceirização mas é permitir regras pouco transparentes de gestão pública porque aquelas atividades exercidas pela administração sujeitas a contrato de gestão pode criar regras especiais de licitação fica fora das leis das licitações critério de transparência quase zero porque você mexeu lá no parágrafo 16 perdão incluiu um parágrafo 16 no artigo 165 permitindo que quem aderisse ao contrato de gestão ficasse fora daquela programação unificada das leis orçamentárias porque as regras atuais exigem um detalhamento de diretrizes metas que é o nosso famoso orçamento programa então basta botar uma linha lá dizendo tantos bilhões para aquele contrato de gestão e onde fica o controle social e por que não querem controle social porque a regra vai ser a terceirização de contratos vai ser uma festa entre aspas uma tragédia nos municípios múltiplos contratos com transparência muito complicada de se acompanhar então esse fato eu gostaria bastante de chamar atenção gostaria de chamar atenção também para a possibilidade de você ocupar espaços públicos para ganhar dinheiro privado porque será permitido que essas terceirizações ocupem os espaços públicos então isso está expresso na PEC algo mais que está expresso na PEC além dos contratos de gestão diz respeito aos cargos de liderança e assessoramento o Neto tratou mas eu gostaria de ressaltar porque esse dispositivo pode tornar o concurso público uma exceção porque num primeiro momento o que queria para cargo incomissionado ou cargo de liderança seria a função de direção chefia e assessoramento o que que se faz agora se permite se estende isso para as funções de natureza técnica então você permite que funções técnicas antes reservadas ao concurso público para todos os catarinenses e todos os brasileiros sejam indicados pelo governante de plantão o serviço público ele é estruturado para servir a vários governos com que objetivo para atingir aos fins colimados a nossa constituição o servidor público ele está lá para construir um ambiente onde predomine o que está na constituição solidariedade e o bem de todos com justiça social é um dos primeiros dispositivos e ele inaugura uma série de cláusulas que se diz que são pétreas dispositivos na constituição que não podem ser objeto de mudança então só que quando você permite que a PEC 32 avance com os dispositivos muito mal escritos muito falha há muitas falhas técnicas né você você vai ela é muito grave até me desculpe até a confusão mental mas tem tanta coisa para falar sobre essa PEC que a gente fica um pouco preocupado ela é muito grave porque ela muda o Estado porque a gente quer um Estado que proteja que cuide que ampare e que emancipe e a gente vai criar um Estado em que as pessoas vão querer ganhar dinheiro com o Estado então e o Estado que protege que cuida e que emancipe é o Estado da Constituição cidadã da Constituição de 88 e é ele que a gente quer preservar um Estado que sirva a vários governos e eu chamo atenção porque dados do Transnation Institute que fala dos últimos 20 anos é o meu cronômetro dizendo que acabou o meu tempo vou concluir diz o seguinte os quatro países veja bem houveram 884 desprivatizações e reestatizações mundo afora então olhem bem quatro países que mais reestatizaram foram Alemanha 348 França 152 Estados Unidos 67 e Reino Unido 65 e por que que reestatizaram será que nós vamos querer ser eles amanhã reestatizaram porque piorou a qualidade dos serviços públicos houve uma elevação descabida de tarifas e pela preocupação excessiva com os lucros porque a prioridade não eram mais as pessoas então eu faço eu faço um apelo a essa casa legislativa que que procure se juntar ao debate porque porque a questão da reforma administrativa é uma questão de oportunidade seja e de momento não é momento para ela numa pandemia há outras prioridades e ela não é oportuna porque tudo que se defende que pode ser feito com ela pode ser feito sem ela a servidor público precisa de metas disso daquilo uma lei ordinária resolve embora muitos governos estados municípios já tenham diretrizes metas então isso você resolve através de lei tá então basicamente é isso a gente quer defender o estado que continue protegendo amparando e emancipando porque nós temos 41% de trabalhadores informais o trabalhador informal e empreendedor é o desempregado que tá tentando alguma alternativa o Brasil nunca teve tantos micro empreendedores em sua história mas nunca teve tanta gente procurando alguma alternativa que deve encontrar amparo no estado a gente não defende estado máximo nem estado mínimo ele é o necessário e o adequado a cada contexto e a cada momento hoje nós precisamos muito do estado obrigado muito bom Geraldo seguindo então Pedro fica ainda conosco tudo bem avisa aí tá se é o nosso único federal que tá presente tá bom então eu passo a palavra agora ao Luiz Carlos Vieira cinco minutos nosso coordenador geral do sindicato dos trabalhadores em educação Vieira boa tarde boa tarde a todos e todas saudar aqui a deputada Luciana Carminati nome dela quero saudar também a todos os deputados que fazem parte da comissão ao presidente deputado Vornei nosso agradecimento saudar aqui o deputado Pedro Kizai que está presente também na audiência pública e a todos colegas companheiros servidores públicos e sindicalistas presentes e também a todos e todas que nos acompanham pelas pelas redes sociais e pelos canais da Assembleia Legislativa nós sabemos que no contexto geral a reforma administrativa ela propõe mudanças na forma de estrutura e organização como já foi falado aqui pelo pelo aqueles que nos antecederam porém a palavra é desmonte do Estado ponto o objetivo é pavimentar o caminho da privatização e da mercantilização dos serviços públicos prestados pelos governos conforme na Constituição 88 falado aqui pelo Geraldo portanto se abre com a reforma a possibilidade das organizações sociais enfim do orçamento público e para os setores privados obviamente nós não vamos manter a gratuidade no serviço público e aí o objetivo do Estado acaba todas essas alterações que foram promovidas nós já sabemos que elas não começaram agora também ela faz parte de um pacote que começou com a emenda 95 de 2016 que avançou na terceirização ilimitada na reforma trabalhista agora previdenciária e é o esforço e é a pá de cal sobre o direito dos trabalhadores e trabalhadoras na administração pública e obviamente é colocar os recursos públicos para o setor privado então nós temos antecedência dessa situação nos governos FHC já foram tentativas de aprofundamento da reforma administrativa e deram certo vamos pegar o Estado se melhorou ou não eu estou fazendo uma reflexão aqui na última emenda a emenda constitucional dezenove de noventa e oito estava prevista entre outras coisas organizações sociais e entidades privadas que pudesse fazer prestação de serviço inclusive da educação que é o setor da qual eu trabalho bom nós sabemos também que em dois mil e quinze é o STF ele considerou legal e constitucional a possibilidade de prestação de serviço público ser emprestado por organizações sociais e entidades privadas nós temos inclusive alguns estados Minas Gerais por exemplo tem um projeto lá chamado somar que o governo do estado está entregando as escolas estaduais para a gestão de organizações privadas que não ficarão com os trabalhadores e essas empresas criadas entre aspas com o fim não lucrativo para administrar gestionar a escola e contratarão os profissionais inclusive os profissionais professores e outros trabalhadores da educação efetivos irão para outras unidades escolares começará a funcionar já estão anunciando inclusive a Assembleia Legislativa de Minas Gerais a Comissão de Educação já está visitando essas escolas que serão aí posteriormente exemplos bom eu não vou entrar aqui nos aspectos gerais da PEC 32 que o Geraldo e o Neto relataram e fizeram muito bem apesar do que a gente sabe que necessitaria de muito mais tempo para entrar porém nós sabemos que para nós da educação alguns aspectos são importantes por exemplo se tem a facilidade de demissão do servidor porque se relativa a estabilidade e o servidor pode ser emitido a partir das avaliações eu gostaria que nós analisássemos o processo e que essa decisão dentro por exemplo da escola ela vai ser decidida por quem pelo diretor de escola que a grande maioria dos municípios são cargos eleitos pela comunidade não indicações políticas partidárias e aí qual é a segurança outra questão dos cargos dessa questão da direção e assessoramento aqui falado nós sabemos que o verdadeiro objetivo dessa questão é contratação dessas assessorias e é um grande lucro para o setor privado vão pegar as maiores empresas hoje que estão ganhando dinheiro dentro da educação então hoje nós sabemos que as secretarias municipais e a própria secretaria estadual de educação ela tem muitos profissionais que vem da própria educação que ocupa os cargos se isso passar nós não teremos mais podemos não concordar com a secretaria de educação com a política da educação do estado de Santa Catarina por exemplo estou pegando só a educação porque é o setor que a gente está a maioria é trabalhador da educação se isso passar não será mais então nós temos aí um verdadeiro desmonte na secretaria tanto estaduais tanto estadual quanto nas secretarias municipais esse princípio da subdesiderialidade que foi falado aqui obviamente ela ela é o que facilita soma lá que o Neto trouxe a formulazinha soma para o desmonte para nós professores por exemplo poderemos ter cooperativa de professores de algumas áreas para ofertar o serviço nas escolas públicas e o que isso Luciane se articula com a reforma do ensino médio que vai ofertar percursos formativos em algumas áreas porque a reforma do ensino médio privilegia apenas duas áreas as letras e a matemática então eu só estou trazendo fazendo uma relação com a educação para os professores trabalhadores de educação a sociedade entender que isso é acabar com o serviço público a educação é um dos maiores setores que serão atingidos junto com a saúde então por isso que nós temos que defender o serviço público eu não estou aqui defendendo o servidor público que também será atingido obviamente mas é o serviço público prestado para o cidadão que não tem condição de ter o serviço então outra outra discussão e que nós só vamos conseguir vencer isso se nós tivermos unidade na base sindical dos trabalhadores por quê? porque as consequências são drásticas para as entidades que atuam na defesa do serviço público a fragmentação da base nossa dos sindicatos porque daí cada um essa possibilidade aberta para a terceirização sobretudo na adoção de políticas de cooperação e combinadas com a contratação de diversos tipos de contrato obviamente vai dificultar a identidade comum dos trabalhadores e essa essa dificuldade sendo criada ela vai impedir uma ação coletiva então não tem luta mais não tem como você segurar algum serviço que é necessário para a população então para terminar aqui Luciane dizer que essa reforma ela vai comprometer no final das contas o próprio serviço prestado para a população e vai trazer de volta aquilo que nós chamamos de práticas patrimonialistas e que desde 1930 toda a sociedade combate e quer combater para impedir o retorno dessas práticas de indicação dos governantes das funções públicas não podemos permitir nós a nossa luta enquanto sindicato dos trabalhadores de educação é que as funções do professor dos trabalhadores de educação sejam relegadas a isso obrigado e desculpa pelo tempo obrigada Vieira eu passo a palavra agora ao Carlos Alberto Marques presidente do sindicato dos professores das universidades federais de Santa Catarina Pufski cinco minutos também professor obrigado deputados e deputadas em especial a deputada Luciana Caminatti que fez a propositura da audiência queria cumprimentar quem nos assiste pela TV da LESC e cumprimentar também os demais colegas da entidade por uma questão de tempo eu vou ler a minha manifestação e peço até desculpa porque eu estou coordenando um conselho de representantes da minha entidade sobre um tema extremamente importante então no tempo que me foi dado eu desejo comentar cinco pontos relativos à proposta da reforma administrativa a PEC 32 alguns dos quais os que me antecederam já tocaram mas eu considero relevante reafirmar até para consolidar uma compreensão comum dos servidores públicos no caso aqueles que estão aqui hoje representados o primeiro ponto é o contexto da formulação da PEC e apresentação ao Congresso é numa pandemia que tem mostrado claramente a necessidade de atuação em medidas do Estado via de sistema único de saúde as medidas econômicas de amparo às empresas e aos trabalhadores também é no contexto de um país marcado por profunda desigualdade 1% dos mais ricos controlam 50% da riqueza nacional e temos cerca de 14 milhões de desempregados também num contexto internacional onde até as democracias liberais reafirmam o papel indutor e assistencial do Estado a exemplo dos Estados Unidos vejam só e dos países europeus infelizmente a PEC caminha em sentido oposto ao desconhecer tais aspectos e se alicerçar uma visão ultraliberal de economia e do papel de Estado adota uma proposta ultrapassada de Estado mínimo formulado nos anos de 1980 por Margaret Thatcher e Ronald Hagan já abandonada por a maioria dos países do mundo em segundo lugar a natureza da própria proposta por consequência dos aspectos que salientei acima a essência da reforma é de desmonte do Estado e do serviço público não é uma reforma ou aperfeiçoamento do Estado se aprovada daquilo que restar do Estado brasileiro o chefe do executivo poderá controlar a grande maioria dos servidores pois serão privados de estabilidade e portanto é uma reforma de índole autoritária teremos um exército de servidores públicos a serviço não da população mas a serviço do governante do momento seja do partido que for a PEC contém um pressuposto equivocado de que aquilo que é público não funciona é caro e mal administrado portanto nessa lógica o setor privado é melhor e mais eficiente e isso não é verdade além disso o primeiro que é o Estado o setor público não visa lucro enquanto o segundo privado sim logo a proposta é de índole privatista colocando a estrutura serviço e recursos públicos meios e nossos impostos a serviço do setor privado inclusive cria-se um instrumento de cooperação que autoriza pagar os recursos humanos das empresas privadas e também o uso desses espaços físicos é como se abdicássemos de ter um Estado além disso a PEC 32 abre não abre perdão todos os a todos os setores não abrange a todos os setores do serviço público deixando de fora o judiciário o ministério público militares e o legislativo são os extratos mais altos dos salários pagos aos funcionários públicos como foi salientado já anteriormente nela não há indicativos sobre treinamento e formação dos servidores públicos dos três níveis a PEC nada estabelece sobre governo digital capacitação qualificação de servidores públicos criação de escolas de governo e desburocratização de serviços públicos por fim a proposta não tem estimativa de impacto financeiro e tampouco de redução de impostos na eventualidade de com a reforma se economizar gastos continuaremos pagando muitos impostos que serão drenados para outros fins terceiro ponto o foco da proposta é no servidor público via o fim da estabilidade do regime jurídico único não importa se afetará apenas os futuros servidores que em 2040 serão da ordem de 55% do quadro se trata de manter um corpo técnico estável permitindo continuidade e segurança dos serviços públicos e não vulneráveis a doutrinas de ocasião e tampouco ao apadriamento e a corrupção algo que não está assegurado com a criação ampliada de cargos de associamento e liderança que poderão ser ocupados por pessoas sem vínculos com a administração pública na forma de livre nomeação que podem chegar a um milhão de pessoas com impacto ao horário público em torno a 115 bilhões como afirmado recentemente pela assessoria consultoria do senado atualmente o percentual de preenchimento desses cargos em comissão é limitado por lei e com a PEC passará não mais a ser a PEC portanto permitirá um aparelhamento sem precedentes do estado com novos vínculos contratação sem concurso e extinção dos cargos atuais que tem a garantia da estabilidade a estabilidade não é um privilégio mas uma garantia de isenção impessoalidade no serviço público a garantia ao exercício funcional autônomo baseado na competência técnica do servidor que serve para que fique imune das pressões e interferências ideológicas interesses particularistas e patrimonialistas do serviço público o que nós estamos assistindo hoje com as denúncias sobre um servidor que fez referência à compra à exportação ilegal da Covaxin ou mesmo aquele delegado federal que denunciou a exportação da madeira da Amazônia é um exemplo de como a estabilidade é fundamental ao bom exercício do servidor público e ao serviço público portanto o estatuto da estabilidade com permanente avaliação é um pilar da democracia e do estado republicano para que fique a serviço da população e do interesse comum obviamente a estabilidade não é garantia de ineficiência que é algo facilmente corrigível por lei ordinária sem que se destrua o estado brasileiro quarto ponto os efeitos do fim da estabilidade sobre a universidade pública trago aqui essa questão da universidade apenas para ilustração e por conta da minha representação e não para afirmar uma visão corporativa os pilares da universidade como instituição de estado da sociedade e não de governo é a liberdade de cátedra essencial para a pesquisa e ao ensino laico e plural o modo de cerceamento a esse pilar é tornar o docente vulnerável em sua carreira e emprego sujeito a controle ideológico por agente público sazonal e exógeno a exemplo de um prefeito governador ou presidente da república qualquer controlar a universidade cercear sua autonomia didática já foi o objetivo de várias ações por inúmeros agentes na história da humanidade manter a universidade autônoma com liberdade de cátedra é uma luta que começou contra a igreja onde a universidade nasceu depois contra os governos que criou várias formas para se valer dos seus serviços mas sempre sob seu controle direto em seguida contra o partido naqueles países em que era ou é único finalmente contra o mercado que almeja reduzir a universidade e ao mero mecanismo de acumulação de capital físico ou financeiro agora na PEC se retoma quase todas essas formas desfigurando-se a universidade que é e que tem o papel de servir a sociedade por fim concluindo o que pedimos senhores e senhoras deputados peçam aos deputados federais aos senadores catarinenses que defendam a retirada da PEC 32 do congresso nacional ou votem contra a mesma proponham um grande e amplo debate nacional ou uma mesa de negociação para o aperfeiçoamento do estado brasileiro incluam nesse processo a representação dos servidores públicos federais estaduais e municipais dos representantes das autarquias e fundações públicas e de agentes públicos e privados contribuam e facilitem a emersão desde baixo de propostas execuíveis responsáveis para a manutenção do que funciona bem da correção do que vai mal mas principalmente a garantia de expressão da opinião de todos os segmentos da sociedade ao agradecer essa oportunidade coloco à disposição da LESC os estudos sobre a reforma administrativa desenvolvidas por um GT o grupo de trabalho da PUSC coordenado pela professora Luana Reine doutora em direito administrativo docente do Centro de Ciências Jurídicas da UF queria agradecer mais uma vez e parabenizar a deputada por promover essa audiência pública obrigada professor e eu solicito que seja enviado esses estudos não só para que nós constemos junto a ata que será produzida a partir desta audiência mas também para esse documento ficar acessível a quem interessar possa muito obrigada então professor nós temos dois inscritos e foi solicitado mais uma inscrição do Sindicato de Saúde qual nós acatamos eu passo a palavra agora ao Rodrigo de Souza Coelho secretário de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina o Sintesp boa tarde obrigado deputada boa tarde a todos boa tarde a todas que estão em presença da LESC estou aqui remotamente do Sindicato parabenizar a deputada pela iniciativa parabenizar todos que ajudaram a realização dessa audiência pública cuja importância é de suma importância para fazer essa discussão com os deputados da LESC com a sociedade catarinense com a sociedade brasileira a respeito desse projeto controverso que é a PEC 32 que nós aqui estamos chamando de demolição administrativa porque ela não é uma reforma ela é uma demolição que quando você vai fazer uma reforma você planeja você estuda e você não toca ela da forma que está sendo tocado esse projeto que é de uma forma completamente assorbada com uma celeridade inexplicável aliás é bom fazer aqui uma menção a declaração do deputado Elvino Bongas lá de Brasília que falou que se hoje Bolsonaro pode nomear 6 mil cargos com a aprovação da PEC 32 ele vai poder nomear até 90 mil cargos então aí a gente entende o porquê da pressa da aprovação desse projeto quero aproveitar que antes de fazer a minha colocação cumprimentar o Centrão de São José que venceu a batalha na justiça se isentando da puta milionária que estava sendo cobrada uma vitória importante para o movimento sindical catarinense que aconteceu agora há pouco meus parabéns aí para o pessoal do Centrão de São José bom os que me antecederam aí falaram falaram muito bem colocaram os aspectos técnicos da PEC 32 e o porquê que a gente tem que olhar com desconfiança e até ontem eu estive a Vivo na TV Floripa e falei isso que as pessoas da sociedade catarinense o trabalhador e a trabalhadora catarinenses a gente não pede que eles concordem com a nossa defesa de forma automática mas que no mínimo olhem de forma desconfiada por uma proposta que aqueles que a defendem estão se recusando a promover o debate quem está querendo promover o debate somos nós e a deputada está de parabéns e está sensível a essa causa o Vieira me antecedeu e também o Geraldo e o Neto falaram sobre a questão da terceirização e eu gostaria de focar um pouco a minha fala rapidamente nessa questão da terceirização que em Santa Catarina teve episodicamente um crescimento muito grande até meados de 2010 2012 por aí isso começou lá com a reforma gerencial que o Vieira muito bem lembrou do Fernando Henrique Cardoso lá no ano de 1995 antes disso outros instrumentos legais foram aprovados para viabilizar a terceirização no serviço público e a PEC 32 ela vem com tudo como um rodo para legitimar de vez a votação que teve em 2015 do STF e legitimar a terceirização de atividades finalísticas no serviço público o que é terrível esse modelo de governança que está tentando se estabelecer para o Estado brasileiro esse desmonte do Estado ele é um fenômeno mundial e que em muitos países ele foi mais acelerado ele iniciou lá na segunda metade dos anos 70 e hoje tanto tempo depois esses países que foram os precursores desse modelo estão voltando eles estão restatizando as atividades que foram jogadas nessa esteira da lógica gerencial de Estado neoliberal onde o Estado simplesmente gerencia a terceirização do serviço porque foi uma catástrofe social terceirizar os serviços é engraçado como essa aprovação dessas leis a PEC 32 vem a ser mais uma lei nesse sentido ela sempre passa por essa campanha inclusive mediática de desvalorização de demonização dos servidores públicos colocando eles como os culpados é muito engraçado você não vai culpar o entregador da pizza se a pizza veio ruim você vai culpar a pizzaria então a culpa não é do servidor público a culpa é de quem está gerenciando o serviço público ou seja de quem está coordenando o Estado ele que tem a responsabilidade para gerenciar o serviço público seja ele prestado por servidor efetivo ou não porém todos os estudos de vários filósofos o Pierre Dardot o Christian Laval que são filósofos franceses de ponta hoje fazem estudos científicos eles defendem que este modelo de terceirização de privatização através de organizações sociais e outras modalidades de contratação eles não favorecem a prestação de um serviço eficiente jogar o serviço público na lógica da empresa privada de competição entre os trabalhadores minando a estabilidade do trabalhador os direitos trabalhistas sobretudo não garante de forma alguma uma prestação de qualidade para a população pelo contrário em 2007 o STF também teve uma outra decisão que foi terrível para a vida dos trabalhadores terceirizados até então tinha-se a compreensão de que o Estado deveria subsidiariamente se responsabilizar pelos encargos trabalhistas desses trabalhadores vinculados a prestadoras terceirizadas a partir dessa decisão do STF o Estado se isenta então além da terceirização precarizar a relação de trabalho e a prestação do serviço público precariza também a relação do trabalhador com o seu empregador então ela é uma catástrofe para quem recebe o serviço e para quem presta e aí adivinha todo o sucateamento que vem da estrutura também da estrutura física das repartições que fica à disposição de entidades privadas sem segurança jurídica nenhuma para finalizar a minha fala eu gostaria de recordar há 12 dias atrás no dia 12 de junho de 2021 completou-se dois anos de promulgação da lei 741 a reforma administrativa aqui de Santa Catarina eu acho que a deputada deve lembrar acho que todos os meus companheiros aí devem lembrar da luta que a gente travou contra essa lei da forma que ela foi concebida e tramitar muito semelhante a PEC 32 inclusive como já falou ali sem uma como é que eu posso dizer uma perspicácia nenhuma sem nenhuma apuração técnica foi tramitou de forma relâmpago e foi um desastre era uma promessa de campanha do nosso atual governador e a lei 741 veio para causar inúmeros problemas e o custo mais alto da reforma administrativa de 2019 se deu na área da saúde no interior do estado como nós vimos desde o início da pandemia Santa Catarina quase que paulatinamente sempre no gravíssimo no vermelho porque metade das gerências regionais de saúde foram extintas e isso prejudicou a implementação a fiscalização e a prestação de programas constitucionais de saúde no interior do estado então não foram raras as vezes em que Florianópolis estava fora do gravíssimo e o restante do estado agonizando como ainda está tivemos situações semelhantes a de Manaus no oeste do estado e isso com certeza está relacionado com a extinção prometida pelo governador Moisés das ADRs que eram da época do Raimundo Colombo só que ele extinguiu também as gerências regionais de saúde e hoje cidades regionais como as de canoinhas e ficam desassistidas do ponto de vista da prestação de serviços de saúde então isso foi perível fora outras toda sorte de de transtorno que gerou para os servidores ativos e inativos porque se extinguindo a carreira aquele servidor aposentado naquele determinado cargo passa a receber por VPRI que é aquela vantagem nominalmente identificada que só vai ter reajuste quando houver reajuste do salário base isso na prática é um congelamento de salário então essa reforma estadual ela já foi um cafezinho do que pode ser essa PEC 32 tanto na questão da extinção de cargo descontinuação de carreira quanto no ponto de vista da terceirização da abertura para o Oeste se abre a porteira para todo tipo de prestação não direta do Estado o que a gente o que vai acontecer se esse processo se consumar como está sendo direcionado lá em Brasília é que daqui 10 15, 20 anos desesperadamente o Estado brasileiro vai estar tentando voltar a reestatizar as suas atividades depois de todo esse prejuízo só que o quanto isso vai custar para a nossa sociedade então eu gostaria de encerrar mais uma vez agradecendo parabenizando aos colegas a deputada a Lesc pela realização dessa audiência pública e convidando quem está nos assistindo o cidadão e a cidadã que está nos assistindo a encontrar o tempo na sua rotina que a gente sabe que a rotina do trabalhador ela é muito corrida não dá tempo mas reservar um tempo para ver junto com a gente esse projeto e entender por que se tem pressa e por que não se quer se discutir se é tão bom assim para a sociedade brasileira a PEC 32 então vamos colocar as cartas na mesa vamos discutir e vamos compreender o pano de fundo que está por trás dessa intenção e de outras legislações que vem tramitando no Congresso Nacional que nada tem de ajudar nem os servidores públicos e nem aqueles que dependem do serviço público mais uma vez muito obrigado parabéns pela realização obrigada Rodrigo eu passo a palavra agora ao René Muraro presidente do sindicato dos trabalhadores no serviço público municipal de Florianópolis o Sintrazen cinco minutos também René Boa tarde deputada Luciane Cardinati proponente aí desta audiência pública boa tarde a todos os participantes aqui os colegas sindicatos aí da rede estadual sindicatos da esfera federal e também sindicatos aí que nos acompanham pela TV TVA de todas as esferas de todos os anos muito já foi dito aqui nessa audiência e me falar depois de tantos companheiros facilita um pouco e dificulta também do ponto de vista acho que todos que me antecederam apresentaram elementos e dados extremamente importantes do ponto de vista para a compreensão dessa reforma a gente produziu uma cartilha aqui no Sintrazen por dentro da reforma administrativa também gostaria de fornecer como material contribuição nossa para essa audiência perguntas e respostas e nesse tempo que eu tenho eu gostaria de concentrar minha fala sobre os aspectos ideológicos que estão colocados nessa reforma nós podemos caracterizar ela dentro do nosso entendimento como sobre dois eixos o primeiro que já foi muito dito aqui é a destruição do Estado brasileiro enquanto garantidor de políticas públicas para a população é um retrocesso civilizatório que nós tínhamos avançado na Constituição de 1988 com algumas conquistas importantes para a classe trabalhadora também como já foi dito aqui do nascimento a nossa morte eu costumo dizer tem serviço público desde o momento que a gente nasce até a nossa morte tem serviço público o que se propõe aqui é a destruição completa dessa estrutura administrativa de direitos que a população tem no que tange as políticas públicas que são ofertadas pelos serviços públicos mas ela não é uma iniciativa isolada e a gente precisa compreender ela dentro de um processo que vem sendo aplicado no nosso país que começou com a lei da terceirização inibitada passou pela reforma trabalhista passou pela emenda 95 que estrangulou os investimentos no serviço público por 20 anos e também pela reforma da previdência então esse eixo de destruição e desmonte a reforma administrativa ela é um combinado desse processo todo do ponto de vista quando ela entende que a subsidiariedade ou seja o mercado regula o direito ao acesso ao serviço e a forma e a qualidade desse serviço no sentido de que ela libera geral além das leis que nós já temos do ponto de vista da terceirização inibitada ela libera geral com um canetaço hoje do chefe do poder executivo para você privatizar algo no país nós infelizmente vimos aí o processo de privatização do sistema eletrobrás recentemente nos últimos dias mas você precisa passar pelo legislativo a reforma administrativa autoriza o chefe do poder executivo a num canetaço despachar e fechar órgãos do serviço público e sobre outro aspecto essa reforma ela ataca sim aqueles que fazem o serviço público então ela é um ataque aos direitos da classe trabalhadora de maneira geral e aí como sempre se constroem discursos que não são verdadeiros já foram ditos aqui eu sou trabalhador do serviço público municipal que é onde se concentra e sou representante do sindicato de trabalhadores do serviço público municipal que é onde se concentra a maioria dos trabalhadores do serviço público no nosso país e aonde se concentra a maioria vamos dizer assim dos números apresentados do ponto de vista do impacto que a reforma tem na vida dos trabalhadores 75% desses trabalhadores que foram apresentados aqui que ganham até 4 salários mínimos na apresentação do neto hoje estão no serviço público municipal em todas as áreas na assistência social na saúde na educação no serviço funerário enfim do nosso do nascimento à morte e esses trabalhadores não percebem mais que 4 salários mínimos ou seja eles estão dentro da média geral da população existem excessos como já foi apresentado aqui por outros colegas que estão em outros patamares de discussão da reforma mas que não vão ser atingidos então quando você discute uma reforma administrativa e você pensa do ponto de vista de diminuição de privilégios você não está atacando os privilégios muito pelo contrário você está atacando direitos que uma maioria recebe e que relativamente não extrapolam a média geral dos trabalhadores que estão na iniciativa privada se vende um discurso de melhoria da qualidade do serviço com o fim da estabilidade porque aí se teria agilidade para poder trocar e substituir trabalhadores quando na verdade nós hoje todos os trabalhadores do serviço público podem ser demitidos porque eles não podem ser demitidos pela cor dos olhos como a gente costuma brincar você tem que ter um processo administrativo embasado e que justifique que esse trabalhador infringiu conduta do ponto de vista da moralidade administrativa do ponto de vista da conduta ética profissional dele que coloquem ele no processo demissionário o que a gente tem hoje enquanto estabilidade é o que já foi dito aqui autonomia profissional autonomia para poder discutir e trazer para o conjunto da sociedade afinal de contas nós não somos funcionários dos governos nós somos funcionários do Estado brasileiro a nossa perspectiva e ponto de vista da defesa do direito que a população tem de ter serviço público gratuito com qualidade e os governos querem acabar justamente com isso para que possam substituir esses trabalhadores que hoje de carreira tem autonomia profissional por trabalhadores que serão estarão coagidos completamente por não ter estabilidade aos sabores políticos ideológicos dos governos de plantão então na prática quando você discute uma reforma administrativa do Estado brasileiro ao invés de se pensar em diminuir a influência política sobre a execução de políticas públicas que seria a redução dos cargos comissionados é o contrário disso é o aumento dos cargos comissionados ao invés de discutir a valorização do trabalhador do serviço público é o contrário de tudo isso porque é uma reforma que permite redução salarial de quem já ganha pouco de quem já ganha o mínimo para sobreviver e é bom lembrar que nós já estamos com salários congelados desde o início dessa pandemia e muitos antes de antes do início da pandemia porque os governos assim como aqui no Estado de Santa Catarina se negam a garantir para a gente o mínimo que é a recomposição de perda que é a reposição de inflação historicamente nós temos que fazer e a população às vezes não compreende fazer greve para discutir reposição de perda salarial da inflação e muitas das vezes recebemos parcelados os governos não cumprem aplicação de planos de carreira que na verdade são um estímulo e aí nós precisamos entender qual é a lógica e a defesa nossa de planos de carreira que é um estímulo ao aperfeiçoamento ao aprimoramento do trabalhador no serviço público e quando você quer desmontar tudo isso o estímulo ao conhecimento a produção do conhecimento você quer desmontar a estabilidade que é o que permite que a gente tenha vínculo e acesso com as comunidades para que se discuta a partir da realidade estabelecida e das demandas que a comunidade necessita do serviço público um planejamento para atender essas demandas e você vai trocar isso por um servidor que vai estar lá de passagem por um terceirizado que está lá de passagem e que pode ser substituído a qualquer momento a partir da cor dos olhos ou da posição ideológica do governo você desmonta completamente essa lógica de acesso e ao atacar o serviço público nessa perspectiva da gratuidade colocando ele na lógica de mercado concluo aqui a minha intervenção nós estamos tirando salário de quem já não tem são os outros trabalhadores da iniciativa privada e eu explico porque quando você não precisa pagar para ter escola quando você não precisa pagar para ter plano de saúde para ficar nesses dois exemplos e você tem isso oferecido com qualidade de maneira gratuita pelo Estado isso é salário indireto para a população quando a população não tiver educação e saúde pública ela vai precisar contratar ela vai precisar comprar vai precisar pagar mesmo que seja o que eles dizem que não é mensalidade como Vieira aqui citou das tais escolas geridas por OS as pessoas passam a pagar taxa de matrícula taxa de material taxa 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 que na prática se transforma numa forma de lucro para essas empresas que atuam dentro do serviço público sob a lógica de sem fins lucrativos então na prática essa destruição também ataca o poder de compra e a renda média geral dos trabalhadores ao destruir a gratuidade de serviços públicos então é muito importante que a gente tenha espaços como esse onde a gente possa fazer essa discussão mas mais do que isso companheiras e companheiras que nos assistem e os deputados e deputadas que estão aqui solidários a essa discussão em defesa do serviço público a gente precisa mobilizar a população porque o principal ataque vai ser contra a população nós falávamos que o governo mentia quando fez a reforma trabalhista dizendo que ia gerar emprego que o governo mentia dizendo que a reforma da previdência ia gerar emprego está aí o resultado não geraram emprego destruíram e precarizaram as relações de trabalho e destruíram e precarizaram as nossas aposentadorias e agora eles querem destruir e precarizar o serviço público então mais do que nunca a gente precisa transformar todo esse acúmulo teórico e político que nós temos a respeito do tema em ação de rua para dizer ninguém aguenta mais fora o governo Bolsonaro e seus generais e a sábado aqui em Florianópolis teremos um grande ato e esse é o caminho as ruas para derrotar esse governo obrigada Renê pela sua manifestação a última fala das representações sindicais é o Jason que é presidente do Sindic Saúde está aqui conosco queria agradecer a oportunidade de fala deputada precisa ficar bem claro aqui que essa a PEC 32 ela não é só um ataque aos servidores públicos ela é um ataque à sociedade brasileira servidores públicos eles já vêm sendo alvo dos governos há muitos anos quando a gente tira na prática do dia a dia o serviço de saúde oferecido aqui no estado onde há contratos de terceirização e os trabalhadores são ameaçados todos os dias de demissão e tem medo de fazer um enfrentamento às instituições e aos seus encarregados que são colocados pelos governantes para administrar esses hospitais e os servidores são os únicos que de fato conseguem bater de frente com esses descasos e essas ameaças a gente já tem claro na prática que o que o governo quer com essa PEC de fato destruir o serviço público de forma geral se a gente avalia as OS que já atuam aqui no estado há bastante tempo e nenhuma e todas elas foram já pauta nessa casa inclusive por problemas na gestão por atendimento à população e gera um problema entra uma e sai outra todas eram todas elas geram um problema gigantesco e é pauta frequente dessa casa quando a gente tem o alvo o serviço público dentro de uma perspectiva de lucro da iniciativa privada quem perde é a população não é o servidor público que está sendo atacado com essa PEC quem está sendo atacado é a população brasileira porque quando ela não tiver acesso claro aos serviços públicos prestados e de responsabilidade do governo aí sim a catástrofe vai ser cada vez maior essa pandemia mostra claramente o que é o serviço público e a importância dele no Brasil porque se a gente avaliar todos os contratos das empresas terceirizadas que estão dentro das instituições de saúde pública no próprio contrato constam o fechamento de emergências quando há o limite de atendimento que consta no contrato então nesse momento de pandemia quando todas as emergências dos hospitais privados fecharam somente os hospitais públicos se mantiveram abertos para atender a população catarinense então essa é a realidade do que essa PEC tende a ser para a população brasileira um desmonte do serviço público e a precarização daquilo que é oferecido para a população então isso é um ataque à população brasileira não ao servidor público o servidor público faz há anos seu enfrentamento contra os ataques constantes do governo e vai sempre fazer esse enfrentamento agora se a população engolir essa PEC como engoliu a reforma trabalhista que não gerou resultado nenhum a proposta inicial era acabar com o desemprego e só multiplicou a quantidade de desemprego nos sindicatos o que a gente recebe de pedidos de redução de salário e jornada de trabalho é incalculável ou seja isso só serviu para precarizar ainda mais a atuação dos sindicatos e o contrato de trabalho do trabalhador ou seja não existe nenhuma perspectiva clara de melhora para esses serviços existe sim um ataque claro aos servidores públicos que são os únicos que encaram ainda de frente e o governo vem claramente se colocando nessa posição de enfrentamento nesses últimos anos então a gente precisa de fato orientar a sociedade a fazer um enfrentamento claro dessa PEC no sentido de que o ataque não é aos servidores públicos o ataque é aos serviços públicos então a gente precisa entender que só a sociedade vai perder com o encaminhamento da PEC 32 e a sociedade precisa entender que ela é a única que pode barrar de fato esse projeto esse projeto criminoso que tem um alvo direto tem um alvo claro que é que é a população brasileira e o lucro daquilo que que não que não deve ser prejuízo para o Estado é um investimento a gente paga impostos para que sejam garantidos as áreas essenciais de atendimento à população então saúde educação segurança são áreas essenciais para que a população tenha um atendimento digno e diário financiado pelo governo então a sociedade precisa entender isso esse combate a PEC 32 não é exclusivo dos servidores públicos é exclusivo da sociedade os servidores públicos são porta-voz desse desse enfrentamento e é através deles que a gente vai de fato dialogar com a sociedade porque não é nos meios de comunicação que claramente já estão bem comprados no sentido de vender a ideia de que o serviço público não funciona e pelo contrário é o único que funciona e a gente precisa de fato fazer com que esse diálogo chegue aí a população e a população se posicione aí contra a PEC 32 é isso obrigado obrigado obrigada Jason eu quero registrar aqui que nós temos 300 pessoas acompanhando pelo Youtube é um número muito bom dado que estamos exaustos com tantas reuniões virtuais audiências e lives então é um público bem significativo eu quero passar a palavra agora nosso deputado federal Pedro Gzai encontra-se conosco ainda Pedro sua manifestação fundamental a vontade muito obrigado deputada Luciane parabéns pela promoção desta audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina quero cumprimentar todas as lideranças sindicais as lideranças que cotidianamente enfrentam as contradições da supressão de direitos dos trabalhadores dos servidores e a supressão de direitos do próprio povo eu estou muito contemplado em grande parte das falas aqui e só queria fazer uma síntese para argumentar o meu posicionamento sobre este enfrentamento e como fazer como enfrentar para que a gente tenha vitória o que nós precisamos como desafio é que as outras lutas que nós fizemos nós fomos derrotados nos últimos cinco anos fomos derrotados na reforma trabalhista fomos derrotados na reforma previdenciária na emenda constitucional 95 nas reformas educacionais e agora temos a síntese da transformação radical do Estado brasileiro eu acho que eu tenho muita simpatia nas falas de que o que está acontecendo com a PEG 32 não é simplesmente um debate de política pública ou de servidor público é o debate da relação do Estado com a sociedade primeiro ponto que nós estamos sendo derrotados que nós temos que reafirmar é a cultura de direitos o pressuposto central é que o direito à educação o direito à saúde o direito à assistência o direito à casa o direito à universidade o direito ao emprego digno o direito à segurança pública ou seja essa construção que nós fizemos na década de 80 90 que se transformou numa grande cultura de direitos e cabe ao Estado garantir esses direitos universais o Estado não pode ser visto e menos ainda na reforma administrativa que se ela ocorrer ela não vai atender os pobres desse país não vai atender os miseráveis desse país não a cultura de direitos é o direito universal à saúde à educação à cidadania à segurança pública e quando tu transforma a negação desse direito como conquista individual das pessoas você produz primeiramente a exclusão de milhões imediatamente mas por outro lado tu transforma o Estado numa outra configuração de interesses e de valores por isso o que está sendo proposto nessa síntese da PEC que vem sendo construído em diferentes PECs e legislações principalmente nos últimos quatro anos é a destruição do Estado de bem-estar social do Estado protetor do Estado cidadão ou da Constituição cidadã o segundo aspecto que muitas vezes a gente deixa ao largo como secundário mas que para mim ele é central também é o Estado não mais indutor do desenvolvimento de um país o Estado proibido de interferir na economia não só com a autonomia do Banco Central mas em última instância se isso for as últimas consequências a própria Universidade Pública ou Instituto Federal como Instituto Federal Catarinense ou de Santa Catarina poderá concorrer com o sistema S portanto está concorrendo com o sistema privado e portanto tem que ser fragilizado portanto eu acho que esse é o centro da nossa debate aqui que eu estou gostando e a PEC 32 ela não só é transforma a negação do direito universal às políticas públicas ela não só é terceiriza serviços públicos ela não só elimina a perspectiva de um concurso carreira formação continuada e previdência pública digna e decente no final da carreira mas o mais grave na minha leitura é que você não só privatiza empresas públicas terceiriza serviço público tu transforma o Estado brasileiro em Estado liberal e a Constituição vai proibir em ser diferente do que Estado liberal portanto o privado entra pra dentro do Estado entra pra dentro da gestão estatal entra pra dentro da governamentalidade da relação Estado e sociedade pra mim isso é o mais profundo pra mim isso que permite a destruição do direito universal portanto o indivíduo é visto como indivíduo que vai competir na sociedade que vai competir por diferentes serviços públicos daqui um pouco como tá aqui o Vieira e a Luciana na educação a coisa pra nós tem significado de você disputar dinheiro pra mandar pra família pra família educar e não mais ter escola pública ou necessidade de decidir em qual escola colocar então é as últimas consequências dessa relação portanto é reforma do Estado a reforma administrativa é a reforma do Estado tá sendo reformado tá sendo transformado e transformado o próprio servidor público o servidor público se transforma e se transforma a relação entre o público e a sociedade por isso que a hegemonia governamental vai dando lugar para a hegemonia estatal do Estado como o provedor de direitos o provedor de políticas públicas e de indução de um Estado e de um país mais igual mais solidário eu termino aqui dizendo deputada Luciane que nós precisamos e tenho plena concordância que os servidores tem que defender os seus direitos e tem muito servidor em Santa Catarina no país que não tem claro o que significará a reforma administrativa para eles portanto eu não estou discutindo aqui corporativismo eu estou discutindo aqui a compreensão do papel do servidor público e da valorização do servidor público porque senão não tem serviço público de qualidade é não é o não corporativismo mas é a defesa do servidor público de carreira servidor de Estado servidor público não servidor de governo de plantão esse ponto é fundamental para unificar os servidores para essa empreitada e para essa luta o segundo ponto é a sociedade defender o serviço público e defender o servidor público porque é ele que vai garantir o direito universal à saúde à segurança à educação etc terceiro ponto do que fazer eu acredito que a gente deveria provocar que mais de 50% são servidores municipais e a grande parte da política pública é perceptível na prática ali pela população do que a prefeitura faz em grande parte também o governo do Estado e também o governo federal mas se materializa na unidade de saúde no hospital na escola na gerência da IPAGRE ou da prefeitura ou a própria prefeitura eu acho que tinha que ser um dia sem prefeitura criar o dia sem a prefeitura o dia sem servidor público o dia sem atividade pública da segurança da segurança que o policial fica em casa o médico fica em casa a enfermeira fica em casa o professor fica em casa a prefeitura fecha ou seja as pessoas tem que dar conta do que significa um dia sem serviço público para a população fecha acaba com o SUS o que isso significa acaba com a escola pública então as pessoas precisam criar uma consciência para defender o servidor público nós vamos ser vitoriosos lá em setembro quando tiver a votação ou agosto ainda na comissão especial se a sociedade defender o direito universal às políticas públicas e só isso é possível se defender o serviço público e defender o servidor público é a sociedade que nós temos que criar esse movimento e no que fazer ainda são 16 deputados federais de Santa Catarina eu acho que tem que começar a desgastar ainda mais o Darcy de Mato que foi o relator na comissão de constituição e justiça e desconstruiu o discurso dele hoje ele novamente no minuto dele na tribuna defendeu o seu relatório e desconstruiu discursos que inclusive do parecer do senado que foi reproduzido pela Miriam Leitão no dia de hoje então tem que eleger quem que é o nosso inimigo as câmaras de vereadores é um espaço de luta fundamental porque a prefeitura é muito mais materializada na percepção do povo da presença ou ausência dela do que órgãos federais então precisa ali naquele espaço de luta nos 295 municípios fazer atividades fazer audiências públicas fazer manifestações uma, duas, três, quatro até os vereadores votar moções para encaminhar para todos os deputados e senadores contra a reforma administrativa eu acho que é nessa direção que eu caminho junto com esses debates que a Assembleia está fazendo que tem que continuar apoio integralmente a articulação da frente que participo como membro no Congresso Nacional da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e vou representar Santa Catarina nesta frente se criar fóruns no Estado de Santa Catarina conte comigo conte com a minha participação para estar fazendo essa boa luta e nessa construção política então eu termino aqui dizendo Luciane conte com a gente eu termino dizendo sinceramente eles estão fazendo a reforma do Estado nós temos que fazer uma outra uma outra reforma do Estado para primeiro quem paga a conta nós vamos começar semana que vem uma grande mobilização uma grande mobilização nacional para que os super ricos paguem a conta porque senão eles vão tirar do servidor a reforma tributária é tirar dos 600 mil brasileiros que tem aí que são 0,3% da população pelo menos 300 bilhões por ano para pagar a conta das sequelas e dos problemas sociais e das vítimas da Covid e desse problema neoliberal desse problema não dessa opção neoliberal brasileiro nós temos que discutir como a reforma deles não interfere na economia é como o Estado brasileiro interferir na economia e discutir abertamente isso é transformar parte da receita que vai para o privado na PEC 32 em transformar a receita em política pública em atividade pública para serviço público feito pelo público e para o servidor público e transformar esse Estado da PEC 32 que é para o mercado para a competição na compreensão do direito universal às políticas públicas na retomada da cultura de direitos para mim é o fechamento da minha compreensão dialética aqui na conversa com vocês conte comigo estou junto na defesa do servidor público na defesa do serviço público na defesa do Estado brasileiro indutor da proteção social e do desenvolvimento nacional para construir um outro país que é possível que é necessário e que é urgente portanto esse enfrentamento da conjuntura e das estruturas que estão sendo transformadas nós temos que reagir um abraço a todos Obrigada Pedro antes de passar a palavra aqui para o Geraldo que pediu uma fala ainda eu quero só fazer uma fala porque eu também acabei não me manifestando eu conduzi toda a audiência e eu quero falar um pouco da minha minha leitura porque eu fui servidora pública estadual depois municipal longa data e enquanto vocês iam falando eu me passando um filme de tantas situações que a gente encontra no serviço público e nesses municípios e eu quero começar falando da OZZ que é um bom exemplo que é o SAMU aqui em Santa Catarina que é uma OS que assumiu toda essa parte do socorro que se mistura um pouco com o trabalho dos bombeiros essa coisa toda e nós estamos com abacaxi aqui enorme que o estado está refém não consegue nem resolver porque tem contratos e quando exige um serviço de maior qualidade porque esses trabalhadores que foram contratados pela empresa que administra ficaram sem décimo sem férias por anos anos e anos a fio e quando se aperta o cerco para melhorar ameaça romper o contrato de uma hora para outra os veículos sucateados nós recebemos ainda esse ano ameaça do retirada da internet nos locais quer dizer sem internet como é que tu faz a operacionalização do serviço eu visitei um dos espaços totalmente sucateados então veja bem e a ideia era que quando era estado não funcionava agora vão passar para a empresa passa para a empresa e o estado não consegue fazer a condução ficar refém desta empresa mas eu quero falar de outra coisa também aqui me lembro de uma vez no início do meu primeiro mandato estou no terceiro que eu visitei um município e quando eu cheguei naquele município Vieira tinha um grupo de professores que queriam falar comigo eu fui conversar com eles e eles disseram o prefeito está aí está na primeira fila você tem que cobrar dele porque ele ganhou a eleição e ele pegou um professor ACT ACT não perdão um efetivo que morava do lado da escola e ele transferiu para o outro lado do município porque era contrário politicamente a ele e aí eu fui falar com o prefeito você não pode fazer isso cara nós temos uma legislação tem critérios tem transparência você não pode pegar um servidor perdão não era efetivo era ACT contratado e aí naquela ocasião o prefeito como que eu não posso se ele só me prejudica se ele só fala mal de mim né eu estou falando disso aqui para dizer que nos municípios é muito forte o mandonismo local o coronelismo é a minha prefeitura é o meu servidor é quem a mim serve esta lógica né eu não quero dizer aqui que nós não temos problema no serviço público vocês falaram disso né nós temos problemas sim nós temos que dizer isso para a população agora eu vou fazer uma outra pergunta quantas vezes o servidor que está lá na saúde na segurança na educação na escola ele é chamado para ser avaliado para ele apontar problemas e para ele receber formação e qualificação então a gente tem um problema do ponto de vista da gestão que você transfere para o servidor uma responsabilidade que você como gestor não faz aqui eu acho que alguém falou disso né acho que foi foi o Rodrigo acho que falou isso né quer dizer o cara da pizza você reclama para o dono da pizzaria mas quando é o servidor público a culpa é do servidor e não tem chefe não tem política né naquela área assim por diante então eu acho que a gente não está aqui fazendo um debate de que o serviço público é todo ele perfeito não tem problema a questão é que primeiro a PEC 32 não resolve os problemas né não resolve os problemas ao contrário ela vai agravar e vai pegar esse estado essa estrutura para colocar na mão de meia dúzia de empresário para ganhar dinheiro né então ela não resolve em primeiro lugar é isso segundo lugar é que se a gente quer de fato enfrentar os problemas que tem no serviço público eu tenho uma leitura como servidora pública que fui por muitos anos tem que começar ouvindo o servidor o servidor público enxerga muitos dos problemas que tem e a solução mas ele não é ouvido agora tem uma diferença muito grande e isso a gente escuta nos corredores de todos os locais quando se coloca um cargo de confiança amigo do deputado ou do prefeito do vereador que não entende patavina nenhuma daquela área o estrago é fenomenal e ele fica lá com os olhos fechados só para dizer sim e amém então aonde que isso melhora o serviço público né que é o que chega na população então eu quero dizer que eu tenho essa compreensão do quanto o estado brasileiro também ele foi utilizado para esse viés patrimonialista é o meu estado é a minha coisa tanto é que o concurso público mesmo a porta de entrada chegou com a constituição de 88 que deu uma outra cara para o serviço público né então eu não vejo que que o caminho seja acabar com o estado e com o serviço público para a gente melhorar mas eu também quero dizer que me preocupa muito muito mesmo quando a gente identifica que a saúde a educação e a segurança pública serão frontalmente atingidas e eu dizia aqui ao pé do ouvido para o Geraldo e não estão sabendo disso né não estão cientes disso então nós temos uma tarefa muito grande está aqui nas propostas por exemplo a área que eu coordeno que é a educação nós temos relação com 40 entidades ligadas à educação no estado de Santa Catarina nós temos que chegar nessas entidades nós precisamos chegar chegar nos secretários municipais de educação nos sindicatos municipais dos servidores nos conselhos de pais e professores porque são os atingidos não é só o servidor mas a sociedade tem que saber disso né e eu não vejo dúvidas eu não tenho dúvidas nenhuma com relação ao objetivo central que é transformar o serviço público e o estado numa moeda de troca e vou dar um exemplo concreto aqui ontem felizmente aqui nesta sala nós conseguimos derrubar na comissão de educação o homeschooling educação domiciliar né estou de fato muito feliz por isso porque para mim não é uma questão de liberdade da família educar seus filhos em casa ninguém nunca proibiu de fazer isso o que nós estamos dizendo é que a escola é um patrimônio universal um direito da criança mas eu vou trazer aqui para vocês eu vou ler porque isso aqui faz exatamente o link com a fala que o Vieira fez aqui do negócio do mercado da privatização da educação o autor do projeto de lei aqui na assembleia legislativa da educação domiciliar publicou nas suas redes sociais e nós fizemos o print da tela em países onde o homeschooling é legal empresas empresas de ensino já desenvolveram produtos e cursos para auxiliar os pais no processo de ensino inclusive no próprio Brasil já temos empreendedores interessados nesse ramo apenas esperando a regulamentação da lei para expandir seu negócio está aqui ninguém está inventando não é nenhuma não é nenhuma neurose da nossa cabeça dos esquerdistas ou petralhas está aqui negócio educação é negócio para nós é direito social é direito universal é garantia não de lucro mas é outra perspectiva da função social da escola então eu quero dizer com isso que eu elenquei aqui todas as propostas que foram levantadas e nós precisamos trabalhar para ontem porque esse debate aqui não pode ficar no servidor público esse debate tem que sair do servidor público ele tem que chegar nas pessoas e eu gostei muito da ideia do dia sem atividade pública talvez o dia sem atividade pública sem o SUS fazendo o teste do COVID sem o hospital atendendo o paciente nós não vamos chegar nisso porque é atividade essencial mas eu estou dizendo que fazer o debate a reflexão é fundamental vamos lembrar que o Brasil ficou conhecido mundialmente pelo seu plano nacional de imunização foram os comissionados da Fiocruz e do Butantan que fizeram este plano ser tão valorizado ou foram os servidores pesquisadores cientistas que exaustivamente estão lá a todo dia testando inventando criando experimentando para se chegar nas vacinas que nós temos hoje então eu quero dizer que nós não podemos permitir que esse estado seja destruído e eu quero me somar também não só agora na condução da audiência pública mas me somar nesse esforço de acolher as propostas e a gente dá os encaminhamentos passo aqui para o Geraldo fazer a sua fala também e depois a gente faz o destaque das propostas para também encaminhar eu havia pedido para a deputada Luciane só para fazer um pequeno complemento porque como o Neto citou a Miriam Leitão eu não poderia deixar de citar a Fiesp porque a Fiesp ela no estudo que o Senado fez transcreveu um depoimento da instituição Fiesp onde ela sugere que para se eliminar a corrupção a gente tem que eliminar as pessoas sem vínculo direto com o serviço público a terceirização olha que esse diagnóstico não é só dos servidores públicos até porque onde tem um problema tem um contrato terceirizado eu acho que o foco tem que ser no corruptor naquela pessoa que paga propina naquela pessoa porque o servidor que se desvia é exceção e a exceção a gente trata como exceção eu sou de uma instituição chamada Receita Federal e nós todo ano temos lista de servidores em que há demissões porque não foram corretos na sua função pública mas isso é um pequeníssimo percentual é um percentual ínfimo porque a maioria dos servidores públicos são comprometidos e probos então eu não poderia deixar de trazer esse comentário da Fiesp em que ela sugere que para se eliminar a corrupção a gente tem que eliminar as pessoas sem vínculo com o serviço público é isso aí e também me perdoe falar do regime previdenciário eu acho que foi esse o mote que eu pedi a intervenção quando se fala ou seja quando o concurso público começar a ser exceção nos municípios e a filosofia da PEC torna o concurso público a exceção como é que ficam os regimes previdenciários dos serviços públicos se não vai ter ninguém para financiar lembre que porque a previdência ela está na ordem do dia aqui na LESC então veja bem o nosso regime é de solidariedade eu contribuo para quem está lá quando eu chegar lá alguém vai contribuir e essa solidariedade é bacana um compromisso intergerações em que um ajuda o outro eu acho uma grande sacada algo maravilhoso ter essa sinalização de solidariedade mas como é que fica pós PEC 32 os regimes próprios previdenciários dos nossos municípios que existem muitos municípios catarinenses é isso que eu agrego de reflexão porque também é muito importante a questão previdenciária envolvida ok Neto também quer fazer sua manifestação eu também gostaria de fazer uma uma complementação em relação a ideia que se que se propaga inclusive pelo deputado Darcy de Matos de que os servidores que já estão na ativa não serão atingidos sim eles serão atingidos e eu digo como a gente já falou inclusive essa questão de do serviço público o quantitativo do serviço público hoje em Santa Catarina nós já temos mais servidores inativos inativos aposentados e pensionistas do que ativos são cerca de 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 60 mil inativos agora eu não vou dizer o número mas é mas tem mais tem mais são 75 mil inativos e menos ativos então a gente tem um déficit de vagas em todas as áreas nos hospitais no judiciário nas escolas em todos os setores há um déficit de pessoal com com a com a criação dos cinco vínculos é a possibilidade de cinco vínculos jurídicos com o Estado dentre eles é não os cargos de liderança e assessoramento e o cargo por prazo determinado isso significa que haverá sim diretamente a partir da aprovação da PEC um atingimento no cotidiano do trabalho porque essas vagas que hoje estão em abertas poderão ser preenchidas com pessoas fora do cargo ou com empresas contratadas então se hoje eu tenho eu estou num cartório judicial e o escrivão se aposenta esse escrivão pode ser preenchido por ser por se caracterizar cargo de liderança e assessoramento não por um colega do quadro e sim por um por um por um por um comissionado então sim haverá um atingimento direto e o outro que tem uma 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 as os jabutis que são colocados que está no artigo segundo da PEC que que o artigo fala que assegura né a direito adquirido a quem já é quem está no no serviço público aí fala a não aplicação do disposto no artigo 37 capto inciso 23 alíneas a j que é onde retira direito a licença a prêmio enfim uma série de retirada de direitos dizendo que não se aplica da constituição na hipótese de haver lei específica vigente de 1º de setembro de 2020 que tenha concedidos os benefícios ali referidos vírgula exceto se houver alteração ou refogação da referida lei ou seja eu posso aprovar a PEC depois eu revogo essa lei ou altero essa lei que determinou esses benefícios acabou os benefícios então sim os servidores ser os ativos quem está é importante que todos saibam sim serão atingidos era esse adendo que eu gostaria de fazer obrigado ok então agora eu vou fazer a leitura aqui de propostas que foram nos sugeridas que chegaram anteriormente a própria audiência e durante as falas também gostaria que vocês nos ajudassem aqui nessa síntese a criação de uma frente parlamentar em defesa do serviço público eu estava até antes conversando com o Neto nós temos um fórum parlamentar aqui no Estado até vou pegar o nome exato aqui do fórum é um fórum parlamentar fórum parlamentar catarinense em defesa das empresas públicas nós poderíamos fazer uma junção a partir das discussões que vieram para não criar outra estrutura mas adequar o que nós temos um fórum parlamentar catarinense pelo fortalecimento do serviço público e das empresas públicas aí junta junta o que já tem e faz uma readequação essa é uma proposição aqui que eu trago para a gente encaminhar esse primeiro ponto bom depois então realizar uma plenária estadual de sindicatos e servidores públicos em Santa Catarina envolvendo federais estaduais e municipais acho que este fórum pode inclusive fazer essa condução chamando todos os sindicatos dos servidores públicos das três esferas terceiro integrar todas as campanhas de comunicação já existentes isso acho que é uma tarefa mais no âmbito de vocês inclusive de fazer essa tratativa então terceiro seria aprovar moções nas câmaras de vereadores contra a PEC 32 aí o fórum também pode estar organizando isso ou deliberando a partir dessa audiência realizar audiências públicas nas câmaras de vereadores também é outra proposição veio a sugestão do Pedro o dia sem atividade pública e também manifestações junto aos deputados federais foi a sugestão que o Pedro sugeriu não me recordo se ele mencionou os senadores mas eu acredito que também envolva os federais e também os senadores e por último esse debate em relação às receitas públicas e aí entra o debate da reforma tributária voltados às políticas públicas de Estado efetivamente eu diria que no debate central de tudo isso o grande consenso é pela retirada da PEC isso é o consenso de todos que não é uma ação que vem antes ou depois nós queremos isso mas no que nós fazemos para que isto aconteça nós temos o desdobramento de todas essas ações eu gostaria de saber se são esses os encaminhamentos que vocês sugerem se pode ser assim porque nós temos aqui na casa o Fabiano que é nosso colega deputado que coordena essa frente em defesa das empresas o fórum perdão o fórum o fórum parlamentar então primeira ação que a gente teria que fazer uma conversa com o deputado Fabiano para fazer essa readequação e ficar nessa mesma instância neste fórum e garantindo aqui todos esses encaminhamentos eu só gostaria para mim terminar aqui de sugerir eu sempre sou muito professoral didática nas conduções das audiências porque eu acho que a gente fez um bom debate mas ele tem que ter encaminhamento senão não tem sentido só esse debate aqui e nesse sentido que a gente constitua esse fórum aqui desses sindicatos para fazer esse diálogo com o Fabiano no sentido de condução dessas ações para não ficar eu deputada Luciane encaminhando isso mas esse coletivo aqui de sindicatos pode ser esse encaminhamento tudo bem tudo bem perfeito eu gostaria de incluir um que a deputada comentou na sua fala e me chamou muita atenção que é o contato com essas 40 entidades ligadas à educação eu acho que é fundamental a gente estabelecer de alguma maneira estabelecer um contato com essas entidades e fazer um debate com elas inclusive Neto aqui só para situar Vieira conhece bem Pedro também está aqui conosco nós temos o Fórum Estadual de Educação que são essas 40 entidades e o Fórum Popular de Educação e que justamente se relacionam com toda educação básica e superior então acho que aqui está o caminho nós precisamos abrir esse debate com esses dois fóruns precisam se envolver nessa discussão exatamente então estou incluindo aqui também então se são esses os encaminhamentos as proposições eu quero encerrar então essa audiência pública foi de muita valia para nós esclareceu muito mas volto a dizer defender o Estado e defender a sociedade e defender o serviço público muito acima do servidor público então eu quero agradecer aqui a presença de todas as lideranças sindicais agradecer a presença do Pedro nosso colega deputado federal né também agradecer o início da abertura aqui a condução do nosso presidente deputado Volney Weber agradecer também aqui toda a equipe que esteve conosco né vocês não enxergam mas estão aqui trabalhando muito da casa para nos auxiliar em toda essa operacionalização e dessa forma eu encerro então esta audiência e nós vamos dar continuidade com esses encaminhamentos muito obrigada e uma boa tarde a todos e todas valeu